E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor pra você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. Participe, comente, deixe o like no nosso canal, que assim você fica bem informado de tudo o que rola no nosso Tricolor. Galera, como todos já sabem, perdemos mais um clássico, onde também o destaque da partida foi o juiz, o nosso Tricolor também vem apresentando um mau rendimento nas partidas. O Tricolor também terá aí pela frente no próximo mês e quatro partidas apenas nos finais de semana e também terá tempo para finalmente alinhar a equipe e conseguir mostrar resultados. Bom, mas no momento também eu vim falar de outro assunto que está rolando no Mercado da Bola. Eu mesmo não queria falar mais sobre essa novela, galera, já que trazemos aí vários vídeos com muita informações. E nos últimos dias também, né galera, falamos várias vezes aí sobre Alexandre Pato e nessa segunda-feira algumas páginas relacionadas à equipe do Santos aí nas redes sociais. Afirmou que o atacante Alexandre Pato tem tudo acertado com o clube e aguarda uma rescisão no mercado chinês. O Peixe também ofereceu 500 mil reais de salários ao atacante que deseja retornar ao país ainda em 2019. Por outro lado, né galera, informações também que Alexandre Pato tem um pré-contrato assinado com a equipe do São Paulo e aguarda a rescisão aí também no mercado chinês. Lembrando que essas informações já foram confirmadas por diversos jornalistas e diversas emissoras aí que traz informações da equipe do São Paulo. Até porque, né galera, isso é mais uma humilhação aí também para a torcida do nosso Tricolor que vem sofrendo com o rendimento da equipe. Vai lembrar também, né galera, que perdemos em Efson Sotelde também para a equipe do Santos. O Meia também vinha sendo especulado na equipe do São Paulo desde 2016. Caso o jogador também não consiga uma rescisão com os chineses, o São Paulo também, né galera, poderia ainda investir um valor baixo na sua contratação. Já que daqui também há três meses ele também poderá sair de graça da equipe chinesa. Na minha opinião, galera, o torcedor também pode ficar tranquilo que o atacante será reforço e da equipe do São Paulo. O Santos, por outro lado, né galera, vem tentando também entrar na briga, mas também entende que o favoritismo é da equipe do nosso Tricolor. O Clube da Baixada também conta com o São Paulo e com o trunfo e também da vinda do atacante. Por ser conhecido, né galera, no mundo do futebol e também oferecer o maior salário ao elenco além do destaque da equipe. O que pode influenciar também, galera, o Pato assinar com a equipe do Santos. É um mau momento aí vivido com a equipe do São Paulo, tanto nos bastidores quanto nas partidas. Mas exalta também, galera, mais uma vez, que Alexandre Pato pode ser o primeiro reforço de Cuca à frente da equipe do São Paulo. Lembrando que o nosso Tricolor vem evitando e falar sobre o assunto, mas trata o assunto, galera, também nos bastidores sobre a vinda do atleta. Galera, quero perguntar a todos vocês também, se vocês quiserem informações de outras especulações do mercado da bola, pode deixar aí nos nossos comentários, sugestões também, galera, e vídeos aqui no nosso canal, onde trazemos informações para todos os seguidores do nosso canal. Bom, então, galera, vamos aguardar aí esse desfecho dessa novela que já dura meses na equipe do São Paulo sobre a contratação de Alexandre Pato, que deve sim ser o reforço da equipe do nosso Tricolor. Bom, galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias do São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!